Boa noite, para que é de boa noite, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Pai André Silva, é um prazer ter você aqui, é a sua primeira vez, então, primeiro, eu te agradeço pela sua presença, eu desejo que você goste muito do conteúdo, você pode deixar suas perguntas na sessão de comentário à vontade, assim tirar suas dúvidas, se você quer um esclarecimento sobre o ritual, e como é a sua primeira vez, se inscreve no canal, se inscreve, clique no inscrever, tem um sininho ali do lado, você clica ali, para você ser notificado de novos conteúdos, porque sobe muitos vídeos durante o dia, mas muitos vídeos mesmo, e conteúdo muito legal, bacana, seria interessante você estar com isso ativado, para você receber um aviso, é muito legal, dá um like, que é importante para nos tornar relevantes aqui no YouTube, tá? E, acima de tudo, também chamo você para fazer a consulta, consulta é aquele momento que você se apresenta em sua situação, pode ser uma questão sentimental, uma questão assim que está perturbando você, uma questão que leva você a se sentir mal, ruim, na sua vida, com a família, com tudo, então, esse momento da consulta, cartas, bus e tarô e também orientações espirituais, num portal poderoso das almas, nós teremos muito a revelar e muito a entender daquilo que pode ser feito para você, seja lá o que for o assunto a desenvolver, rituais específicos serão importantes, rituais alguns, vocês vão falar, puxada, amarração, arrasto do peso espiritual, abertura de caminho, coisas do tipo, e isso é muito bom, muito legal, e nós vamos ter, sim, muita ajuda para você, e essa ajuda vai ser uma ajuda de vibrações espirituais, que vão tornar tudo legal. O número é esse, 5532991848102, está aí fixo aí para você, esse número é o contato para o WhatsApp, e nós vamos te atender, tá bom? Agora, tem coisas importantes para acontecer para você, essa semana, e são os recados do Exu Zé Pelentra, então, vamos aos recados para você aqui, vou fazer a tiragem 1, a tiragem 2 e a tiragem 3, não há única jogada, que a orientação espiritual de hoje vai ser numa pancada só, você escolhe se essa é a primeira, a segunda ou a terceira, agora vamos à primeira tirada, que você vai ter as orientações definidas daquilo que está acontecendo e aquilo que vai ser, assim, importante para a sua vida, para ter entendimento, vamos entender isso de cara agora, vamos lá? Eu quero que, acima de tudo, você tenha fé e vontade que tudo aconteça bem, tudo se desenvolva da melhor maneira possível, vamos entender aqui, esse momento é um momento que você está tendo golpes contra seu relacionamento e avisos na internet de trairagem, trairagem que é dentro da sua casa, com golpes, golpes e pequenos furtos aos seus sentimentos, ligado à pessoa amada, isso tudo é uma fase horrorosa que você está vivendo, é uma fase nada agradável, o que se pede em um momento como esse, é você ter fé, fé em que vai atravessar e vai melhorar a sua vida dentro da sua casa, no seu relacionamento e tudo, pode ser uma questão também ligada ao seu, se você faz um home office, trabalho em casa, ou mesmo trabalho em casa de família, não sei qual o seu estilo profissional, o que você desenvolve, mas há realmente trairagem com você e roupos e pequenos golpes, mas aquiete-se no sentido de não gritar e não brigar muito, porque os caminhos irão se abrir de uma maneira muito forte e forte a você, então, amada e amada, está aí, é o que você tem que entender agora, há uma trairagem, há uma vingança poderosa acontecendo aí erradamente em cima de ti, essa situação está sendo muito apunhalada na direção do homem do seu rapaz, o boy lá, e aí, aquela pergunta, mas pai André, eu sou mulher, o que está acontecendo, se eu for homem, como é que fica a interpretação disso, veja bem, aí a gente já cai numa situação meio complicada, porque está apontando assim, para você, amado, que tem coisa muito errada na direção do seu expediente, do seu trabalho, do seu ploramore, então, olho vivo que pode ter golpe montado para você, é isso, é um recado importante do poderoso pilim para ti, é uma coisa que está para acontecer, então, recado dado, então, acho que a missão dada, a missão a você cumprir, é sobreviver já sabendo disso, quando a gente sabe o que está pegando, a gente simplesmente se atenta, primeira jogada foi essa, agora, se você quer a segunda jogada, eu falo, vou se escolher anteriormente, a primeira, a segunda, a terceira, você vai ter que ver todas as três, tudo bem, mas vamos lá, nessa segunda aqui, quero que você esteja concentrado aí no que você quer saber, você que procurou as informações e quer entender, é um recado importante do que está para acontecer com você, então, cruze esse sentido de vibração, porque é essa vibração energética que vai chegar a ti, a vibração do que está para acontecer, vamos lá, estamos agora na segunda tirada, essa segunda tirada bem objetiva para a gente ter um norte de rumo aqui, vamos aqui, abriendo aqui, pois é, então, temos que ter muito, muita atenção a você, amada e amada que está nessa posição, é o seguinte, está desmoronando coisas aí, finalizando um momento triste, um momento em que uma pessoa perto de ti, dentro da tua casa, realmente está fazendo coisas erradas a ti, essas coisas erradas também estão ligadas a fofocas e mentiras, e essa pessoa age sozinha, olha, tem alguém aí no seu ciclo de amizade, que dentro da sua casa, no seu ponto de posição, mas adentro da sua intimidade, está realmente usando informações que vê que capta contra você, então, é uma coisa assim, a fofoca está rolando, está levando coisas de você, coisas que acontecem, se você está tendo uma dificuldade, um relacionamento, alguma coisa, está passando por alguma coisa, dificuldade até mesmo financeira, isso está sendo divulgado de uma maneira ruim, que pode atrapalhar seus negócios, atrapalhar até outras coisas, que você possa querer fazer e desenvolver, então, eu peço que você até entre em contato conosco, na consulta, para a gente tratar isso, porque aqui é trabalhinho bom, para poder demolir esse desastrezinho chato, que está rolando, não dá para ficar deixando essas pessoas se criarem, não, acredito que você já me entendeu, então, tenha fé na vida, para que as coisas funcionem bem, bem certo, esse é um recado importante para você, está assim, alguém agindo errado aí, está levando as tuas coisas, está passando para frente, se você tem alguma ideia de negócio, quer abrir uma coisa, ou está programando uma viagem, alguma coisa, sabe que pessoas que não deveriam saber, estão tomando conta da sua vida, e a coisa está fluindo aí, de dentro da sua casa, e com riscos atrapalhar seu trabalho, atrapalhar tudo, isso aqui está bem amplo, tanto para você é amado, e você é amada, não está dando para escapar não, e você vai falar, pô, mas não tem ninguém, não tem ninguém, olha, sempre tem, sempre tem, você abre o olho, sugiro que você entre em contato conosco, com a consulta, o número está aí, para você buscar um esclarecimento, um entendimento, para a coisa fluir, porque não está legal não, mas a segunda tiragem foi bem pesada, no sentido assim, de que a gente tem que ser esperto, mas hoje, é os recados importantes, que o seu Zé quer dar para você, esses recados importantes, são realmente pontuais, legais, vamos para a tirada número 3, você escolheu a terceira, lá no começo tinha 1, 2, 3, você escolheu a terceira, você está usando a mesma força, a mesma assinatura espiritual, de vibração, da tirada, para poder buscar, somente uma coisa, o que vai acontecer, você tem que saber, a hábito, a projeção até essa, é uma rápida explanação, o que está passando, o que está levando, nas coisas e está ali errado, então, não tem essa não, a gente vai ver aqui, já vai buscar um entendimento, do que está, para te livrar, do aborrecimento, porque o aborrecimento, está morando aí dentro, aí perto de você, muito assistente do seu coração, na sua casa, vamos buscar agora, o entendimento aqui, desse ponto, pois bem, eu acho que a tirada de hoje, do que está para acontecer, está a diversão, sobre gente, e realmente, tem vontade, de tornar as coisas difíceis, tá, aqui, é bem claro, bem objetivo, quero que você tenha, muita atenção, para você não ouvir, essa carta remota, que está de olho em você, está de olho em você, para roubar, algo que te pertence, algo bem assim, em particular, tu nasceu, tuas diversões, estou começando a encontrar, obstáculos, situações difíceis, e a sua questão patrimonial, está prestes, a te dar, uns probleminhas, de dinheiro, bem graves, tá, informações sobre ela, sobre uma mulher, estão denotando, nada mais, nada menos, que processos, complicados, chamar reações, críticas, em cima de ti, você está, estão tomando conta, da sua vida, estão tomando conta, porque vai ter problemas, dificuldades financeiras, então, essas dificuldades financeiras, que ele dá um pé, tem que você aja rápido, primeiro, tome muito cuidado, com seus gastos, tome muito cuidado, com aquilo que você está, programando aqui para frente, eu diria, que você pôr o pé no freio, e segurar a onda, porque a coisa, não está boa, tá bom? Então, é com você, vem fazer a consulta conosco, e vamos ver, exatamente, o ponto, que a gente tem que agir, para dar uma limpeza espiritual, porque aqui, a coisa pede, a coisa pede, pede bem mesmo, pede para você, todo o cuidado do mundo, bom, como é de praxe, os três recados, versaram, sobre situações, de energia sentimental, energia de invasores, intrusos, e pessoas, que estão, falsificadamente, levando você, a se sentir mal, e dentro da tua casa, dentro do seu relacionamento, que eu peço, para você, bem claro, bem de forma objetiva, é o seguinte, relaxe, respire, e tenha tranquilidade, tá bom? Tranquilidade, para que as coisas, dêem certo, e se dá certo, é uma coisa, muito boa, muito boa para você, você vai precisar, de um copo de água, uma canela, aquela canela, um pedaço de canela, que é a canela redondinha, grande, não é, não é o bom não, a canela, aquela lasquinha de canela, grande, canela é bom, bom, não é que dizem, você apesar daquilo ali, um copo d'água, você vai pôr um pouco, de açúcar, agora é o detalhe, o pires branco, você vai colocar açúcar, no pires, o copo d'água de cima, e além também, em cima da carne, da açúcar, você vai colocar canela, tá bom? Vai colocar, sete moedas douradas, ali na região, da açúcar, que tá no pires ali, vai rezar a sua oração predileta, pode ser o Pai Nosso, a oração que você quer, peça para o Exu, Zé Pilintra, tirar essas cargas, de energia negativa, que estão afrontando, a tua residência, a tua casa, o seu lar, e que removam isso, e adocem o seu ambiente, você vai fazer isso aí, num dia, o dia seguinte, você vai jogar água, na natureza, pode ser um vaso, um jatinho lá fora, na sua casa, o açúcar, você pega e joga, também na natureza, beleza? Aí um pires, depois do copo, você pode lavar. Essas moedinhas, leve-as, e deem em algum lugar, que você tenha interesse, assim, em simplesmente, fazer um negócio. uma sugestão muito legal, é você comprar balas, com essas moedinhas, balas, pequenos docinhos, e um pouquinho assim, ou inteirar elas, no seu dinheiro, para comprar esse tipo de coisa, pega um dos docinhos, você vai no jardim, e coloca lá, e peça, paz, harmonia, na sua casa. Você não precisa direcionar, é só esse pedido, a vibração espiritual, e a assinatura espiritual, nadada, e você vai conquistar isso, da melhor forma possível. Lembrando que, os três recados que tiveram aqui, recados de coisas que estão para acontecer, vocês perceberam que está tudo assim, canalizado de uma maneira, meio complicada. Então, resolver, é de forma linear, é objetivo, porque não existe, cabe a você, resolver da melhor forma possível, você. Sou o pai André Silva, estou aqui para te ajudar, vem fazer a consulta conosco, número 1055-3299-1848102, muita paz, e tranquilidade, energia positiva, onde você estiver aqui. Tudo, tudo se resolve da melhor maneira possível, estamos aqui para te ajudar, e será um prazer te ouvir, e, com as relações espirituais, ver as coisas melhorarem da melhor forma possível. Axé.